Se é povo e vem papo, o baile acabar Mas não dá, nós só vai divulgar Que os moleque passando, assombrando de nada As mina na garoupinha, o dedo pro ar Tá suave, tá tranquilo Tá normal, é baile de favela Se for favorável, é cheque parceiro Arraspa o bem com mais uma cadela Moleque, Peter, rapista sem freio Mente de vilão, feito maloqueiro De dia a de noite, nós tá marolando Tipo Bob Marley, tô daquele jeito A danada, tá cheirosa E os menor tá pesado no kit Quebrando a cintura na frente do bronze Paulinho tocando, elas não resistem Vem, 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 vem Que hoje é baile de rua As piranha na garupa Com a Glock na cintura Vem que é fuga Vem, que hoje é baile de rua As piranha na garupa Com a Glock na cintura Vem que é fuga Vem, que hoje é baile de rua As piranha na garupa Com a Glock na cintura Vem que é fuga Vem que hoje é baile de rua, as piranha na garupa Com a Glock na cintura, vem que é fuga Se é por viver pra o baile acabar, mas não dá, nós só vai divulgar Que moleque passona sobrando de nada, as mina na garupa e o dedo pro ar Tá suave, tá tranquilo, tá normal, é baile de favela Se for favorável é cheque parceiro, eu arrasco bem com mais uma cadela Moleque peitendo, capeta sem freio, mente de vilão, feito maloqueiro De dia a de noite, nós tá marolando, tipo Bob Marley, tô daquele jeito A danada, tá cheirosa, o menor tá pesado no pitch Quebrando a cintura na frente do bronze, Paulinho tocando, ela não resiste Vem, 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 que hoje é baile de rua, as piranha na garupa Com a Glock na cintura, vem que é fuga Vem, que hoje é baile de rua, as piranha na garupa Com a Glock na cintura, vem que é fuga Vem, que hoje é baile de rua, as piranha na garupa Com a Glock na cintura, vem que é fuga Vem, que hoje é baile de rua, as piranha na garupa Com a Glock na cintura, vem que é fuga